Oi amigos do canal, tudo bem? Hoje tá sendo um dia desafiador, eu vou levar dois gatinhos no veterinário, daqui do gatil. O primeiro é o Pierre, não sei se vocês lembram de um vídeo que eu gravei falando de um gato que apresentava gengivite crônica. É uma gengivite que ele tem que não sara, ele faz acompanhamento veterinário e já fizemos alguns testes de medicamento, mas o que acontece é que sempre ele trata o sintoma, ele diminui a inflamação, as dores, mas não cura, porque a gengivite ainda é meio que um mistério para a medicina veterinária, justamente porque ela tem a ver com a imunidade, ela tem a ver com várias causas, mas ela acaba sendo uma doença secundária, muitas vezes, então ela surge por conta de uma outra doença que muitas vezes demora para a gente descobrir. E como o Pierre tem emagrecido muito e tem tido um comportamento também muito apático, eu vou levar ele hoje no veterinário, que hoje a gente vai fazer mais um exame de sangue, para fazer mais algum descarte ou mesmo para ter alguma certeza de algo que ele possa estar, de algo que ele possa ter. E o outro gatinho é um gato que está com um quadro de muita babação, espirro, está com algum espasmo, então muito provavelmente ele está com algum tipo de gripe, pode sim até ser uma rinotraqueite, não sei. Ele não é um gato vacinado, então pode ser que seja, mas não é certeza, porque ao mesmo tempo que ele está apresentando alguns sintomas de rinotraqueite, está meio estranho por conta dessa babação excessiva. Mas enfim, eu vou levar eles agora no veterinário e vou gravar um pouquinho para vocês. Eu nunca consigo gravar totalmente, ainda mais hoje que eu estou indo sozinha com duas caixinhas de transporte, mas vou tentar gravar pelo menos a minha chegada na clínica e depois eu vou mostrar a eles um pouquinho e contar para vocês quais que foram, o que a veterinária falou. O Pierre já é um paciente dela, ela já conhece, ela já acompanha ele. Bom, então é isso e acompanhem o vídeo. Hoje não é um dos vídeos mais felizes, né, porque sempre que a gente fala de doença dos nossos filhos animais, é uma coisa que acaba mexendo com o nosso emocional, né, já que a gente preza tanto pela qualidade de vida deles, pela saúde, pelo bem-estar deles. Então, quando alguma coisa está errada, isso acaba mexendo com a gente. A gente, os desafios estão aí para a gente poder enfrentar. Estou fazendo um cafezinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Para variar, vou fazer o café no meu coador de pano, que já está aqui, ó. Coador de pano, gente, ele é bom porque a gente não precisa ficar utilizando um monte de filtro de papel. Lavou, está novinho, dá para a gente utilizar muito tempo o mesmo, sem precisar fazer descarte de tanto papel. Bom, então agora eu vou tomar o meu café e daqui a pouco já vou levar eles lá na clínica e depois eu volto para contar para vocês. Já está os dois aqui, ó. Aqui nessa aqui está o Pierre, nessa daqui está o Chorão. Agora é só colocar eles no carro e partir para a veterinária. Os dois já estão lá atrás, ó. Vamos ver se dá para mostrar o Chorão. Nossa, e é um estresse para o gato e para o veterinário. É um estresse porque tira eles, né, do ambiente deles. E chegar lá também já é um estresse porque são pessoas que eles também não conhecem. Tira eles da rotina deles. E, infelizmente, né, a gente precisa. É desespero agora. Daqui lá é essa meação de desespero. Isso acaba com a gente, né? Isso acaba com nós, que somos tutoras, mães de pet. Esse daqui é o Pierre. O Pierre é o gatinho que tem a gengivite crônica, que é o que eu levei no veterinário. E, ultimamente, ele tem emagrecido muito. E ele estava muito apático. Então, eu precisei de levar ele. Ele fez alguns examezinhos de sangue. Fez o exame de felve. Não tem felve. Descartamos isso, né? Na verdade, é a segunda vez que ele faz o exame. Eu fiz duas vezes pra ter certeza. E, realmente, a felve tá descartada. Agora, ele fez exames pra outras coisas. Inclusive, o perfil renal. Pra gente saber, né? Se pode ser também isso. Enfim. Agora, ele foi medicado, né? A veterinária medicou. Passou alguns medicamentos antibióticos. E ele já melhorou, ó. Ele já tá mais ativo. Já tá correndo. Tá bebendo bastante água. Então, é isso. Um dos que foi ontem pro veterinário é o Pierre. E esse outro aqui é o Chorão. O Chorão também foi ontem, junto com o Pierre, na veterinária. E o que acontece é que ele começou a ficar apático, muito apático. Começou babar em excesso. E ele não tá bom ainda. Embora que ele tá sendo medicado. Mas ele não tá bom. E, gente, eu tive um surto aqui. O Chorão tá bem já. Já tá sendo medicado. Ele já melhorou bastante. Só o fato dele tá aqui em cima da cadeira já é uma grande melhora. Porque ele não queria sair do cantinho que ele tava. E, muito obrigada. Então, daqui a pouquinho eu volto. Se inscreva. Curta. Compartilhe. Até já.